Cantando Companheira Maria, a perfeita harmonia entre nós e o Pai Modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado, do Senhor confirmar Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza Queres com certeza que a vida renasça Santa Maria, Mãe do Senhor Que se fez pão para todos, criou o mundo novo só por amor Intercessora Maria, a perfeita harmonia entre nós e o Pai Justiça dos explorados, combate o pecado, torna todos iguais Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza Queres com certeza que a vida renasça Santa Maria, Mãe do Senhor Que se fez pão para todos, criou o mundo novo só por amor Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai Espelho de competência, afasta a violência, enche o mundo de paz Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza Queres com certeza que a vida renasça Santa Maria, que se fez pão para todos, criou o mundo novo só por amor Maria, que se fez pão para todos, criou o mundo novo só por amor Maria, abençoai os nascituros, as crianças que vão nascer Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza Que não entre no Brasil a lei do divórcio Santa Maria, que se fez pão para todos, criou o mundo novo só por amor Amém